A chuva se foi, aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Larissa, você foi para o Rio de Janeiro, para conhecer o tom certo, para cantar o amor e a vida, que bênção. Tom, você conheceu uma arquiteta para o teu projeto de vida? Música 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 Música